Tá foca-te! Tá foca-se! Como é que estamos família? É melhor como é que vamos! Seja bem-vindos a mais um vídeo família! Bem, hoje vamos falar aqui do seguimento aqui nas férias, não é? Málaga, segue-se Málaga depois de Granada, aproveitamos, já estávamos ali na costa para bazar de Granada e passar em Málaga e passar lá o dia, portanto, Málaga, outra visão completamente, não vou dizer que é mais top, mas é mais cidade-praia mesmo, é o trabalho, o facto de a praia é o trabalho, tipo, cidade muito mais calorosa, muito mais ATV e tal e queijo, pá, e há outra cena. Como vocês vão, podem ver, tipo, é uma cidade mais, com zonas mais pobres, vá, mais podre, vá, vamos assim dizer. Pronto, e falo já aqui da questão de segurança, obviamente, também muito mais apertado, tipo, sentes muito mais inseguro em Málaga, sem qualquer dúvida. é tudo mais antigo, há muito mais, há muito mais mendigos, tipo, há muito mais gente, tipo, mais mal encarada e, tipo, sentes um bocado a cena porque, portanto, constantemente a aparecer e a pedir e o caralho e, pá, e depois alguns estão, tipo, todos minados, completamente minados, começam ali com cenas e, caralho, e assimilar, tipo, porrada, não é? Tipo, os lugares estão, tipo, assim, um bocado lá, tipo, assim, tipo, a fazer menos assim, com as pernas e o caralho, tipo, quase que intimidar, ok? Já, te esqueçam, é muito pior, já, muito pior. Vocês sentem ali que, é uma triparia, assim, um bocado mais, mas, é, uma cidade em si, pá, espetacular mesmo, espetacular, zonas muito fixe mesmo, as ruas são, tipo, pré-típicas, muito fixe mesmo, o chão, estão vendo aquele chão? Eu gosto destes chões, estes chões, é chões? Chãos? Chãos? Se não ficam umas chões? Não, mas eu gosto destes chãos, chãos? Pá, não sei, vamos ter que ficar com esta dúvida agora aqui também no canal, mas eu gosto destes chão, assim, tipo, pá, primeiro que é bonitinho, que é tudo certinho, estão a ver? Tipo, não há falhas. E depois, porque, pá, deve ser uma merda quando chove, pá, deve-me malhar aí, que é uma coisa doida. Mas, quando está a sol, eu gosto porque é bem lisinho. Sabem aquele chão que vos apetece sair a correr e deslizar, assim? É esta acessão que me dá. Pá, top. Curto bem destas ruelas assim, espéries altos, antigos, tipo rústicos, com aquela identidade de Espanha, pá, top. Adoro, adoro esses potes assim, adoro Espanha por causa disso. Depois, como não podia deixar de ser, né, aquelas catedrais e igrejas e caraca deles espetaculares mesmo, todas as esculturinhas ali, esculturadas mesmo, ao ponto, tipo, vocês olhem por fora e é tipo, que obra, tipo, grandioso mesmo, bonitinho, tudo feito, coisas que já não se fazem hoje, certamente, coisas mesmo com gosto, com mucho gusto, e mesmo interior, tipo, espetacular mesmo, espetacular. Depois, a praça, tipo, as praças dele. Pá, isto, eu ainda não tive em sítios suficientes no Norte para ter esta tese, mas do que eu conheço, do que eu vi, eu sinto que estas praças, que são espetaculares, é uma coisa muito do Sul. Porque, por exemplo, eu quando vou de férias para agora este Basqueirzão, um trator que se lembrou de ir para a terra, no mar. Imaginem, quando vou de férias para o Algarve, tipo, eu vou sempre ali para a Pontinha, tipo, a Vila Real de Santo António, como vocês já viram noutros vídeos de P.O.Vísio, cara, de fotografias que já fiz, inclusive, agora, veio para a Espanha, né, vim de lá, foi para lá que eu fui, depois de lá que foi a transição para aqui. E como estamos ali, sempre na Pontinha, a gente costuma ir a Ayamonte, que é logo de lá. E Ayamonte é exatamente isto, tipo, tem praças, assim, bastante abertas, com, tipo, casas, tipo, em toda a volta. E aqui foi exatamente a mesma coisa, tipo, praça, casas à volta e a fonte. Tipo, sim, porque há uma cena bué do Sul, o soluteiro com estas praças. Pá, é top, top, curto bué destas zonas, assim, em que só andamos a pé. Porque, tipo, sim, que é Portugal, tipo, realmente, a mala está a querer voltar outra vez, a fechar as ruas e o Caracas, e, tipo, pá, a mala conta, mas, efetivamente, falta isto em Portugal, tipo, falta teres uma zona, não é? Em que a mala gosta de ir passear e só ir a pé, quando os carros não entram. Por exemplo, a Baixa de Coimbra, tipo, dizem que eram os sítios mais badalados sempre. E, tipo, hoje em dia a Baixa de Coimbra está completamente morta. Tipo, a Baixa de Coimbra é, tipo, é perfeita para isto, para vocês andarem e conhecerem, tipo, quem não é de Coimbra, ou uma alta estrangeira e o caralho, tipo, deliria com aquilo, adoram ir para lá e conhecer aquilo. Nós, lá está, estamos agarrados ao carro, já nem, já ninguém vai à Baixa de Coimbra fazer nada assim de especial. Tipo, a Baixa está por Poé deserto. Já em Espanha não, em Espanha está mesmo cheia, pá, pois eles decoram, por painéis, por causa do sol e coisa aqui, é outro, tem Poé de, Poé de lojas tradicionais, está cheio de comercios, cheio, cheio de eventos. Pá, está espetacular também porque é Poé turismo, lá está. Eles investem em Poé mesmo para ter turismo ali, para ter os camónios, e os camónios vão ali e consomem, nem de nós. Outro mais, não sei, não é malta de consumir muito, não sei, a calhar é alguma coisa que eu penso muito em termos de câmbio de lá para cá, mas não somos consumir muito, mas lá está, vai sempre aquelas logísticas, vai sempre aqueles brindezitos, os Chavaniers. Vão sempre, tipo, aqueles produtos para pôr no frigorífico, e também, tipo, se eu preciso comprar mais, tipo, para dar, tipo, à minha tia, ou não sei quem, tipo, para oferecer. Então, tipo, já, compramos sempre assim, decenas dessas no mínimo. O Tugão quer Tugão, chanciona no passeio, a história principal, e que se foda, e vende-vende. Vá, depois quando começas a chegar à zona do mar, tipo, a cidade, tipo, a cidade, bueca adentro, é isto que vocês veem. Quando começas a chegar lá, lá, à zona mesmo das praias, né, avenida, vamos chamar avenida, vá, diria avenida. Vá, já, assentes, tipo, o nível de vida aumentar completamente, tipo, os carros mais elevados, portos, hiates, restaurantes e cafés chiquis, ar de rock, café, para vocês terem a noção. Tipo, começam a sentir mesmo a vibe, tipo, de que a malta da sociedade está mais por ali, é mais por ali que ela está. Pá, é outro a vibe, tipo, parece que a cidade muda. É top. No caso, foi uma, tipo, grande surpresa. Agora, a praia em si, lá, a praia das lá Malaguetas. Pá, é, pfff, pior mesmo, teste de praias assim. Tipo, desanima bem. Estão à espera de uma cena e depois, tipo, desanima bem. Tipo, a praia deles é, tipo, aquela praia de... É, pá, é aquela areia que eu digo sempre, não é areia. Tipo, é aquela areia que vocês encontram aqui quando chove. O pé de espinhais. É essa areia. Aquela areia escura, porcaria mesmo, que suja os pés todos. É dessa areia. Tipo, parece nem areia. Parece que foram buscar aqui, lá de um lado, e depositaram ali para ter a praia. Porque a praia é extremamente pequena. Vocês não estão a perceber. É mesmo muito pequena. O espaço, quer dizer, se calhar sou eu também como estou habituado. Mas está. Eu também sou aqui da zona da Figueira, não é? Eu faço praia na Figueira da Foz. Tipo, a Figueira da Foz tem tipo areal. Tipo, para vocês chegarem da estrada, de onde se sancionam ao mar, você é tipo um quilómetro, quase. Portanto, se calhar também sou eu que não estou a evitar disto. Mas pelo menos na Figueira. Nós temos aquela areia. A areia normal. A areia bem fina e clara. E sem porcaria, sabem? Sem pau, sem pedras, sem nada. Tipo, aquela areia. Vocês podem ir a correr, os vossos pés vão estar impecáveis. Ninguém se vai aleijar. Essa areia é boa. Pá, ali é tipo, é curto. O espaço de água para a cena. O que faz com que esteja bem a gente a monte. E é para a areia. É uma porcaria. Uma boa é uma areia. Porque suja os pés. Suja mesmo. Tipo, vocês foram sujos. Tipo, vocês a menos que não vão tomar um banho logo. Ou vocês foram para algum sítio. Depois de estar ali na praia, por exemplo, para comer. Um restaurante ou assim. Vocês vão mesmo com os pés sujos. Mesmo com a cansação de sujo. Não é? A areia é claro. É sujo. O que vai ser um barco. É o que vai ter que ir para ter a compra? Alleen Paranov, Pá. O que é que vocês são? Bem família, como é que estamos? Pá. Mal alinhada. Pá, outro nível. Outro nível. É a nível de... A compara com a Granada, acho na comparação. Pá, é a cidade de praia e tal. Vai, irmão. Uma grande praia. Mas, pá, avenidas e caralho, vibes mesmo de verão, pá, muito camon, muito camon. E sem comparar a Granada, tinha muito menos camons, tinha muito mais minha avenida. Porém aqui, é melhor que você se ter onda para mim, tipo, é de loucos, de louco. Tipo, bateu-se, mas esta parece assim que as mamas ao levo, literalmente a doar, tomam bem e caralho. E não me faz confusão. Muita gente ali a ressar-se uns nos outros. A valer tudo, completamente. Mas é de graças. É bem vibes mesmo, bem vibes, muito fixe. Anos avenidas, tipo, bebé grande. Pá, coisas de as cenas que tens atrás de um lado, montanhas do outro, pá. Em termos de cidade, pá, é mais top de Granada, sem dúvida. Demasiado. Muito fixe, muito fixe mesmo. Mas Granada, para mim, cidade, sei lá, escurto demais. Mas aqui, pá, é o trabalho, foi o trabalho. É como quando vocês escurtem, há risco que já estarem, pá, no meu caso, curto até estar mais em Coimbra, mas curto a Figueira, principalmente no verão, mas mesmo fora do verão, por causa até praia e tal, sem mais vibes. Portanto, é um bocado igual aqui. É só cheiro a ervita. É lá cheias de perfume, até mais não. Empestam na rua. É ervita, de vez em quando lá começa a dar uns cheirinhos. É muito gueto. Tudo vandalizado. Um gajo pensa que passa aqui água. E isto, tipo, é magueto. É muito gueto aqui. Em Málaga tem muito mais comalha. Estás cheio de sem abrigos, pá. Estás a comer em sítios, tipo, até bacanos, vá. Os gajos estão constantemente a pedir moedas, tipo, 50 centimos. É assim que eles usam. Ah, tem 50 centimos, sei o quê, caralho. Tipo, sempre a pedir com aspetos. Pá, mau aspeto. Tipo, esta merda é boagueta. Isto vocês veem, boé, tipo, grafite e tudo vandalizado e o caralho. As ruas, o centro é top. Só que lá está, há certas ruas do centro e certos restaurantes, certas cozinhas mais fechadas, como a que a gente agora almoçou, que, meu, está cheio desses gajos a pedirem moedas. Cheio, cheio. Uma coisa que eu senti à Compostela não acontecia. Tipo, era o que eu vos dizia, quase não topavam. Eles andavam bem vestidos e, tipo, não andavam a pedir dinheiro sequer. Pá, podiam colocar alguma coisa no chão, sim, mas ninguém te pedia, ninguém te abordava, tirando aquele gajo que mudava os braços. E pronto, em resumo, em resumo é isto. Málaga foi muito visto, tipo... E pronto, e já agora dizer que sigam-me no Instagram, porque quem me segue no Instagram pelo menos já sabia que eu iria à Málaga e que de Málaga ainda fui para outro sítio, que vai sair num próximo vídeo. Nesse próximo vídeo não há fotos sequer. Se eu não estou a ir arrumar fotos, já há fotos no telemóvel, posso pôr-as no telemóvel. Há mesmo mais só gravações e Qs, ou assim umas partes ou outras, que não fiz muita coisa, mas foi assim uma passagem rápida, foi depois de Málaga. Mas também é um sítio bastante invocável. Quem me segue no Insta na altura viu, já no Stories e tal, já viu alguns... já fiz alguns comentários, alguns vlogs ali da zona. Mas, já, espero que tenham curtido o vídeo. E para se continuar o vídeo deixem-me um like para ajudar e para chegar mais pessoas. Partilhem se puderem. Se pensarem em subscrever, já sabem, não é? Eu acho que sim. Eu acho que deviam. E é isso, amiga. É nóis, haverá algum comentário para fazer fácil, para se puderem ainda alguma recomendação, alguma pergunta, se há alguma coisa que puderem ir lá visitar ou alguma curiosidade. para enviar. Estão à vontade? E é isso. Tamo junto. Foi!